Quem foi Beto Carreiro? Natural de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, onde nasceu no dia 9 de setembro de 1937, João Batista Sérgio Murad. Mais conhecido por Beto Carreiro, foi um artista e empresário brasileiro, idealizador do parque que leva seu nome, o Beto Carreiro World, estabelecido no município de Penha, no litoral norte do estado de Santa Catarina. Iniciou sua carreira no rádio nos anos 60 e em seguida tornou-se promotor de rodeios. O empresário participou de quatro filmes, Os Trapalhões do Reino da Fantasia em 1985, O Mistério de Robby Hood em 1990, Xuxa Gêmeas em 2006 e O Mundo Encantado de Beto Carreiro no ano de 2007 e atuou como ele mesmo na novela História de Ana Raios e a Trovão, produzida pela extinta TV Manchete. Também fazia participações no programa The Day e o Comando Maluco da SBT do Circo Beto Carreiro World. Ficou conhecido pelo personagem Cowboy Beto Carreiro, que ele encarnava desde 1970 e com o qual participou de filmes ao lado do humorista Renata Aragão e da apresentadora Xuxa. Também teve um quadro fixo no programa Domingo Legal no SBT. Beto Carreiro morreu aos 70 anos no dia 1º de fevereiro de 2008 no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, vítima de um choque cardiogênico, quando se encontrava no centro cirúrgico sendo submetido a uma cirurgia cardíaca para correção de uma endocardite infecciosa. Vai, vai, vai E disse a mãe, menino, vai Faz o mundo mais feliz Vai, vai, vai Fazer aquilo que Deus quis E o menino construiu a sua história Beto Carreiro, o cavaleiro da vitória E o menino construiu a sua história